Oi galera, você aí é daquelas que adoram delineado, mas tem aquela dificuldade básica, sonha em fazer aquele delineado perfeito e quando veja tá com cara de panda com o olho inteiro coberto? Pois vem comigo porque hoje eu vou ensinar 5 dicas invalíveis pra fazer aquele delineado perfeito. Pra quem não me conhece, é só Jessen Dade e se você adora dicas de moda, beleza, resenhas sinceronas pra saber se vale a pena comprar aquele produtinho e ainda saber onde comprar as roupas da moda por um preço muito mais em conta, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal, ativa o sininho e não esquece de me acompanhar nas redes sociais porque eu posto sempre os bastidores por lá. E pra quem me acompanha há muito tempo, pra quem sabe que o delineador é a minha marca registrada, todas as minhas makes eu faço com o delineador e pra mim nenhuma make tá completa sem ele. E assim gente, não sou maquiadora profissional, aprendi a usar o delineador sozinha e hoje eu vou compartilhar algumas dicas que me ajudaram nesse processo. O delineado perfeito sempre começa com a escolha do produto. Se você é uma pessoa que não tem prática no delineado, sempre prefira produtos líquidos. Embora você possa torcer o nariz e achar que o produto líquido é pior ainda, acredite, o líquido é muito mais fácil de você consertar se der aquele probleminha e você consegue aprender mais fácil a fazer esse delineado. Mas se você for daquela que já consegue, mas ainda não sai perfeito, vale a pena tentar outros produtos, seja caneta, seja gel. Eu sempre fui adepta do delineado líquido. O meu preferido é esse aqui da Vult, que ele é super baratinho e vocês encontram em qualquer lugar. Mas recentemente eu tenho apelado pra caneta e eu tenho gostado bastante dessa caneta aqui da Anaconda, que é super baratinha e logo mais tem resenha dela. E eu tenho gostado bastante de usar caneta, então vale a pena também você testar outras formas de usar o delineado e ver qual você acaba se adaptando mais. E falando sobre essa escolha de produto, uma coisa que faz toda a diferença é a base de apoio que você vai ter. Mesmo nos delineadores líquidos, quanto nos delineadores de caneta, sempre procure produtos que você tenha uma base de apoio. E isso você pode fazer na loja mesmo. Por exemplo, esse aqui da Vult, ele tem um aplicador bem longo, você tem uma base de apoio e você consegue assim ter mais firmeza na hora do traço. A mesma coisa se aplica se você usar uma caneta. A caneta por si só, como ela é longa, você tem essa base de apoio maior, então é muito bom aplicadores que você tenha essa base de apoio. Então, antes de comprar o delineador, vale a pena testar se você tem esse apoio, se você consegue pegar como se fosse um lápis, como se fosse uma caneta, pra escrever mesmo. Outra coisa que você também tem que prestar atenção antes mesmo de comprar o seu delineador, é a ponta. Por mais que você goste do traço grosso, vocês veem que aqui eu adoro fazer um traço grosso, mas, por incrível que pareça, eu não uso delineadores com a ponta grossa. Eu sempre prefiro delineadores com a ponta mais fina possível. E é exatamente por isso que eu gosto desse delineador da Vult e da Anaconda. Olha só a finura dessa ponta. Então, é ótimo essa ponta bem fininha. E o segredo dessa ponta fina é, caso você erre, é muito fácil de consertar, e com o traço fino, você consegue ir engrossando quanto você quiser. Se você usar um delineador que tenha uma ponta grossa, dificilmente você vai conseguir arrumar direitinho, se você tiver algum erro. E falando ainda da nossa aplicação do delineado, outra coisa que me ajuda muito é a não tentar fazer o delineado inteiro. Geralmente, eu começo o delineador pela ponta, então eu começo do canto externo, já puxando o nosso finado delineado, e depois eu vou fazendo a parte de dentro mais fina. Como a nossa pálpebra, ela tende a ser bem maleável, bem flexível, se você fizer o delineado de uma forma inteira, a chance de você errar ou ficar um tanto quanto tracejado, e não o delineado contínuo, é muito grande. Então, pra evitar erros, sempre faça o delineado em partes. E se mesmo assim você tiver dificuldade, tem dois truques que eu usei muito quando eu aprendi a fazer o delineado, que é, o primeiro, antes de mais nada, usar um lápis. Então, pra que ele ficasse simétrico os dois lados, primeiro eu passo o lápis pra fazer essa pontinha. Só faço a pontinha, eu não faço o delineado inteiro. Então eu vou fazendo, e o lápis é mais fácil de você consertar. Então eu faço como se fosse um esboço, um rascunho, e depois eu venho com o delineado. E outra coisa que você pode usar é uma fita adesiva. Pode ser esparadrapo, micropor, fita crepe. Eu tenho aqui fita crepe, mas geralmente eu também uso micropor, mas o meu micropor acabou e a fita crepe também dá o mesmo resultado. E embora seja um pouco aflitivo, é muito fácil de fazer. Você vai cortar um pedacinho da fita e vai colar bem aqui, rente aos cílios inferiores. Você vai colar bem pra que ele fique firme. Você vai fazer isso dos dois lados e no espelho você vai vendo pra ele ficar simétrico. Dessa forma, você na hora que fizer o traço, além de você ter o apoio da fita, você consegue ver exatamente pra eles ficarem na mesma direção. Geralmente eu uso de apoio tanto os cílios inferiores quanto a sobrancelha. Então eu deixo um dedinho aqui da sobrancelha e também uso os cílios inferiores pra fazer a base. É um pouco aflitivo, incomoda um pouquinho, mas aí você tem muito mais facilidade na hora de você fazer esse traço. E depois é só tirar. E se você quiser engordar um pouquinho esse traço aqui embaixo, é só ir com a caneta bem rápido. Então é um truque que vale super a pena e que ajuda muito se você não tem prática na hora de fazer o delineado. Então agora é só pegar essas dicas, sentar na penteadeira e treinar muito, porque logo mais vocês também vão conseguir fazer esse delineado super tranquilo. Eu hoje faço até com o olho aberto, eu não preciso mais fechar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma das minhas dicas, me acompanha nas redes sociais, porque lá sempre tem os bastidores, compartilha com aquela amiga que não sabe fazer o delineado. Um beijo, até o próximo vídeo.